A Secretaria Municipal de Saúde informou que subiu para 22 os casos confirmados de sarampo aqui na capital. 260 ainda são investigados. A maioria dos casos registrados é criança, público prioritário nas campanhas de vacinação. A Zona Norte lidera o número de notificações da doença. A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho e o comércio em Manaus já se prepara. Além dos produtos tradicionais como chapéus, bandeiras e camisas, as televisões e os álbuns de figurinhas devem impulsionar as vendas. A Copa do Mundo é um evento esperado pelos empresários do atacado e do varejo aqui em Manaus. Agora é apostar nas vendas de produtos com as cores verde e amarelo. O autoestima do nosso povo, quando vê a música do Brasil, a seleção em campo, com certeza as pessoas vão comemorar. Isso vai ajudar o astral do nosso povo que está precisando disso. E também o comércio vai ser movimentado. Rosana aproveitou que o movimento ainda está calmo e adiantou as compras dela. Vamos entrar no clima, colocar bandeiras, fazer algumas coisas com fitas também, colocar na cabeça, colocar tiara, peruca. Vai ser aquela festa, né? Inclusive eu vou convidar até os vizinhos para comprar também, logo antecipado. Essa outra loja investiu pesado. Tem chapéu, bandeiras e até buzinas. A expectativa é de boas vendas. Estou com muita esperança que a gente tenha uma boa Copa, que o Brasil ganhe para a gente poder vender, porque eu estou preparada. Segundo o presidente da Fê Comércio, o que vai aquecer mesmo a economia é a venda de bens de consumo duráveis. A televisão toma frente dessa estatística, que registrou o aumento de produção de 41,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação à Copa, o segmento que teve o melhor desempenho foi os bens de consumo duráveis. Por que os bens de consumo duráveis? Porque eles dependem de crédito e também dependem da taxa de juros. De vez que o segmento de televisores teve um crescimento muito bom, bem acima das expectativas. Enquanto os comerciantes esperam o mercado aquecer, essa banca de revista não tem do que reclamar. A venda de álbum de figurinhas oficial da Copa é um sucesso. As vendas estão melhorando muito, porque a primeira vez veio uns 50 álbuns, eu vendi rapidinho. Foi tanto que chegou a faltar, aí eu solicitei, aí demorou um pouquinho, mas quando veio de novo, eles mandaram o capa dura e mais 50, vamos dizer assim. E está vendendo desde sábado, porque eu vendi muito, ainda continua vendendo. E o pessoal está procurando assim, a venda está boa mesmo. A Copa do Mundo começa dia 14 de junho. Até lá, os comerciantes ficam na expectativa da melhora no movimento. E por falar em Copa do Mundo, a ornamentação já começa a mudar o visual de algumas ruas aqui da capital. Há pouco mais de 40 dias para a maior competição de futebol, os trabalhos começam a ser intensificados. É um sobe e desce no andanho, encerra aqui, sol dali, uma verdadeira linha de produção. E aos poucos, o verde e o amarelo mudam o cenário das ruas. Mas olha, para chegar neste resultado, tudo bonito, alinhado e muito colorido, o trabalho começa aqui embaixo. Os moradores fazem o molde das figuras no asfalto, começam a fazer a estrutura de ferro. E assim que essas estruturas ficam prontas, elas sobem e começam a receber as bandeirinhas. O Rainer é responsável pela soldagem e parte elétrica. Nós trabalhamos na soldagem e também na montagem das bandeirinhas. A gente vai dando auxílio, qual é a escolha, o que vai ser, onde vai entrar. Porque tem pessoas que sobem e veem a estrutura, mas não sabem executar o desenho com as bandeirinhas. Então a gente já vai dizendo com a instrução como vai ser. Não é à toa que a fama da ornamentação na Rua 3 do Alvorada 1, na Zona Oeste, vai longe. Cerca de 60 mil reais são gastos na decoração. Tudo arrecadado entre os moradores. É, a gente vai aqui, cada morador vem, ajuda, entendeu, com trabalho ou com alguma quantia. E a gente faz bingo, rifa, estamos querendo fazer feijoada. Ornamentar a rua para festejar a maior competição de futebol, a Copa do Mundo, já virou tradição. Beatriz mora na comunidade há seis anos. A visão da laje da casa dela impressiona. Olha só esta foto na Copa de 2014. Dá para ter uma ideia do sentimento, né? Essa emoção é enorme, eu sou moradora desse local aqui, então a minha laje pega totalmente a rua, maravilhosa que fica. Agora aqui está em construção, né? Mas depois que ela fica completa, é uma emoção enorme. Já na Praça 14, na Zona Centro-Ostu de Manaus, os trabalhos estão um pouco atrasados. É porque quase que este ano a tradição não ia se repetir. Além da dificuldade financeira, um dos coordenadores da ornamentação faleceu em 2015. O seu Tonico, amante do futebol, teve um infarto jogando o campeonato de bairro. A gente não tinha dinheiro, né? A gente estava passando por momentos difíceis. Aí a gente fez essa reunião junto com os moradores, com a comissão. Aí a gente decidiu fazer a rua, homenagear o menino que faleceu, que é o Tonico, conhecido como Tonico. Mas para a alegria de todos, a Rua Santa Isabel vai receber as cores do Brasil. Uma das mais famosas da capital, quando o assunto é a seleção brasileira. O filho de Tonico, o Yuri, lembra bem como o pai ficava nesta época. Ele se identificava no máximo, a gente madrugava aqui nessa rua, tanto para deixar o teto bonito, como para o chão também pintado, tudo perfeito. A Dona Terezinha ficou alegre em saber que vai ter festa. Ela é a moradora mais antiga da Praça 14. É uma alegria que a gente tem aqui, né? Todo mundo festejando a Copa. Todo mundo gosta, tudo é igual. Aqui não tem um melhor do que ninguém, né? Os vizinhos, tudo são bem de vida, tudo coopera com tudo que for preciso. Aqui a gente está sempre aqui à disposição. A previsão é que até o fim do mês as ruas 3 do Alvorada 1 e Santa Isabel na Praça 14 estejam decoradas. Locais que devem receber mais de 10 mil visitantes nos próximos 45 dias. O Jornal em Tempo deste feriado termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. O Jornal em Tempo deste feriado termina aqui.